Eu sinto que eu carrego uma expectativa enorme como monge budista. Muitos veem monges como seres quase celestiais, perfeitos em seus caminhos. Mas, deixe-me abrir meu coração. Eu sou tão humano quanto qualquer um. Um dos meus maiores desafios, a jornada para me tornar vegetariano. Aqui entre nós, eu cresci em um ambiente onde a carne era parte normal da dieta. E no budismo, a gente não é forçado a ser vegetariano. Mas há esse ideal de minimizar o sofrimento no mundo, em tudo o que fazemos, incluindo nossa alimentação. Às vezes em minha jornada, eu fico meses sem tocar em carne. Outras vezes, eu acabo cedendo. E sabe, isso é parte do meu processo. É difícil, eu admito. Não é fácil mudar hábitos enraizados, ainda mais quando eles são parte de quem você é, de onde você veio. Mas, o budismo, a minha família, meus mestres, minha comunidade budista, eles têm sido meu suporte, me ajudando a ser melhor a cada dia. E é isso que importa, não é? Continuar crescendo, aprendendo, sem se culpar demais pelas falhas. Então, sim, há dias que não sou o monge ideal que muitos esperam. Mas estou aprendendo, passo a passo, a ser mais consciente, mais gentil comigo mesmo e com o mundo. Sem pressa, sem culpa, apenas sendo verdadeiro comigo e com o meu caminho. Essa é a minha confissão a você, meu amigo, que acompanha minha jornada. É possível, sim, com dedicação, transformar-se. E eu estou nesse caminho todos os dias. Você também já se deparou com desafios em sua jornada pessoal? Como você lida com as expectativas e pressões que a vida impõe? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri